Bateu-se o surdo, Calou-se o sino, Quando Deus mudou, Em quarenta e nove o seu destino, Não houve quem ocupasse a cadeira, Que sentou o Mano Paulo, Benjamin de Oliveira. Bateu-se o surdo, Calou-se o sino, Quando Deus mudou, Em quarenta e nove o seu destino, Não houve quem ocupasse a cadeira, Que sentou o Mano Paulo, Benjamin de Oliveira. Todo sambista, Que respeita azul e branco, Sabe o quanto, Paulo lutou por ela. Dotado de grande sabedoria, E sempre conduzia com amor, A querida Portela. Com humildade afastou-se da escola, Onde era o professor, Pois não pôde desfilar com cartola, E trajava outras cores, Assim como o Manetor. Bateu-se o surdo, Bateu-se o surdo, Tralou-se o sino, Quando Deus mudou, Em quarenta e nove o seu destino, Não houve quem ocupasse a cadeira, Que sentou o Mano Paulo, Benjamin de Oliveira. Todo sambista, Que respeita azul e branco, Sabe o quanto, Paulo lutou por ela. Dotado de grande sabedoria, E sempre conduzia, Com amor a querida Portela. Com humildade afastou-se da escola, Onde era o professor, Pois não pôde desfilar com cartola, Que trajava outras cores, Assim como o Manetor.